Ora então, agora vamos fazer uma pequena brincadeira. É esta brincadeira da autoria aqui do nosso amigo Jaime. Vamos lá, dá-nos para ele! Merece ou não merece? Faça barulho! Então é assim, ele vai mostrar como é. Vamos fazer uma brincadeira do género do Corridinho Algarvio, não é? Os pares entram, saem, entram, saem e depois no final dançam todos juntos. Pode ser? Pode ser ou não? Ó Jaime, vá! Cada um dança como sabe, não é? Então vamos lá! Espera aí! Bora! 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 Troca! Bora! Bora! Troca! 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 Vamos! Vamos! Troca, bora! Troca! 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 Roca! 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 Olha assim! Volta para as pernas! Vamos para as pernas! Roca! Roca! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.